bom dia pessoal tudo bem com vocês gostaria de agradecer a sua visualização já peço like inscrição e fortalecer o canal tá bom se tornar membro da vontade bom o negócio é o seguinte vinha vindo de estava fazendo entrega na região de sorocaba né e comecei a notar o caminhão vai ficar duros engates mas o câmbio é novo tal o curso do pedal começou a dar mais lá embaixo acredito que seja servo embreagem no primeiro momento eu vou regular tentar regular a haste ali ver se eu ganho embreagem né se for um problema aí conserva embreagem que a embreagem também não é tão velha né não tá com tanta quilometragem assim pra já dar problema não tem barulho nada tá muito macia eu só tô sem é como fala sem o curso do negócio funcionando corretamente né vamos lá vamos colocar o macacão para não sujar roupa bom pessoal o primeiro lugar que a gente deve olhar né que ela é uma embreagem hidráulica agora é vermos como que tá um nível de óleo e eu acabo descobri que nós estamos sem óleo então significa que o nível baixou porque deve ter algum vazamento pelo menos tem que ter aqui não tem nenhum um melejamento agora é ir lá embaixo ver como que tá lá embaixo lá que pode ser que os anéis ali do do servo vamos lá vamos deita aqui cuidado para não bater cabeça bom para quem não conhece ó a minha embreagem ela é hidráulica tá o servo embreagem safiza e aparentemente pessoal eu não tô com nenhum é e nenhum sinal de óleo vazando aqui ó tá não tem nenhum melejado nada aparentemente tá vou até ligar o flash aqui para ver para facilitar bom agora nós temos luz aqui né que ajuda muito a gente aqui então vamos dar uma olhadinha primeiro aqui ó na a gente vai dar uma olhadinha aqui você tem sinais de óleo aqui bom sequinho não tem nada aqui não temos marcas de vazamento ó tudo empoeirado ó pode ver ó então agora o que que a gente vai fazer a gente vai colocar e é óleo lá ver se ela volta eu vou completar de de óleo né para nós vermos como que vai ficar esse negócio aqui tá a embreagem foi ficando cada vez mais baixa aí no no de um dia para cá com certeza entrou ar né e agora é só sangrar aqui já era e aí vamos ver se ela volta a ficar normal ó por isso que é bom sempre você averiguar as coisas ó tá vendo aqui ó eu vou dar um vou pegar a chave vou dar uma conferida no aperto disso aqui tá porque não pode vazar aqui na na no parafuso do cárter assim ou apertaram demais né ai ai bom vamos lá lá é outro problema bom pessoal outra coisa que eu que eu tenho ó tem aqui o parafuso né a haste que ela vai mais pra lá ó vamos ver se aparece para vocês aqui no parafuso aqui ó então eu tenho uma regulagem aqui só que o que implica eu mexer muito na regulagem é o seguinte é forçar o rolamento ele começar a trabalhar enforcado entendeu tem um limite aí de de regulagem agora nosso ideal é ó não tem até se tá sequinho aqui então quer dizer que aqui a gente não tem vazamento vamos colocar óleo lá e ver o que que acontece é bom pessoal aqui ó e como o reservatório fica numa posição desfavorável ele é ruim de colocar o óleo né os vamos dar uma pisadinha na embreagem alteração aqui não tem né a gente só vai ter certeza ele tá se perguntando o que que é esse fio aqui ó tomada da geladeira ali ó parece que já deu uma mudadinha aqui né vamos ver o nível vamos ver o nível e vamos ver alterações Tá aí. Agora vamos testar na prática, né, se ele deu embreagem. Ó, pessoal, deixa eu deixar vocês mais longe de mim, vamos lá, ó, embreagem, ó, todas as marchas sendo engatadas com perfeição, inclusive a primeira que começa a dar sinais de que deu alguma coisa errada é a ré, né, tava ruim de engatar. Acabou o problema, tá bom? Aí esse vídeo merece um like dobrado, ó, como não dá pra dar dois, se você que não deu ainda, dá um like aí. Um abração, vem com Deus! Música 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 Música